Vida e Saúde começando agora pra você. Hoje estamos trazendo aqui um assunto muito importante e olha, pouquíssimas vezes trazido aqui no programa Vida e Saúde. Você usa remédios de manipulação? Bom, quando a gente está doente, o nosso primeiro pensamento é de ir a uma farmácia e já logo ali pedir o medicamento pra sair com eles nas mãos, não é mesmo? Só que, você sabia que existem medicamentos manipulados que podem ajudar, que podem facilitar, que podem trazer doses específicas e que também estão prontos pra serem comercializados ali mesmo no balcão da farmácia? Pois é! Então, olha, nós queremos saber quais são as vantagens desses medicamentos e saber se compensa, se vale a pena investir nos manipulados. Nós teremos aqui várias perguntas respondidas ao longo do programa e você é nosso convidado especial. E no Claramente de hoje, nós queremos saber como é que podemos ser espertos no mundo corrupto. Será que é possível? Será que a gente consegue abrir os nossos olhos e enxergar além de uma propaganda enganosa? É o assunto do Claramente de hoje. E ainda temos receita deliciosa pra você deixar sua casa perfumada, gostosa. Olha aí o nosso bolo de laranja vegano. Olha que mimo! Você vai poder fazer por aí essa receita. Logo, logo eu te ensino passo a passo. Agora é hora de refletir. Eu trago pra você essa frase curtinha, mas que pode falar bem alto no seu coração hoje. Nada é impossível para um coração cheio de vontade. Nada é impossível para um coração cheio de vontade. Só que eu quero trazer mais um parênteses aqui. A gente precisa filtrar as nossas vontades pra saber a vontade de Deus pra nossa vida. E aí sim, o coração vai estar cheio, cheio de disposição pra realizar aquilo que vai ser bom pra gente. Aquilo que vai ser bom não só aqui e agora, mas lá na frente também. Vida e São, a gente tá só começando. Aqui é seu lugar em 30 segundos. A gente volta com mais pra você. A gente volta com mais pra você.